E kart é um... O kart é maravilhoso, né, cara? Kart é um negócio... Pode ver todo piloto que pode... Categoria que ele tiver, pode ir pra qualquer lugar do mundo que o cara volta a andar no kart a hora que ele tem um tempo livre. Porque kart é rápido, kart é dinâmico, kart é... Pode falar palavrão, Kai? De novo, podendo. Pra caralho. Pra caralho. Então, beleza. Kart é um tesão, sabe, cara? Kart é... Puta, é um tesão, cara. Andar aquilo rápido, no chão, sem amortecedor, sem mola, a 120, 140 por hora e ir acelerando. Tem karts hoje, 6 marchas, que ultrapassam 200, 220 por hora, né? Caraca. Então é muita emoção, é muita adrenalina ali. O Fórmula V vai a quantos? O Fórmula V, ele teve ocasiões ali de atingir final da reta de Interlagos, né? Da subida lá na reta do box, passar ali 220, né? 225 por hora. Só pra saber, em comparação, a Fórmula 1, que é a mais popular... Puxa, a Fórmula 1... Passa aí os 300 km por hora, fácil, né? Tem, por exemplo, o Grande Prêmio de Monza, vai a 340, 345 por hora. Tem os Fórmula Indy, que ultrapassam os 400 km horários. Qual é o mais rápido? No circuito de Anápolis. É o Indy? O mais rápido de final, por exemplo, é sim essa prova da Indy. Que aí a média é 400 km por hora, mas atinge picos de pra cima de 410 km por hora. Então, é mais rápido. Só que hoje, esses carros, né? Porque o carro anda num circuito, então ele tem uma limitação, né? Ou seja, ele tem uma limitação de espaço na reta. Mas hoje, fizeram um teste no Stock Car com uma reta grande lá. Eu acho que rompeu 300 e... Não me lembro, mas passou dos 300 por hora, sabe? Então, são carros que tem cavalaria, tem potência, tem pneu, né? Tem borracha pra ultrapassar fácil isso. Eu acho que a pista de Mônaco, que ela é toda truncada, né? Que tem um monte de curva e é difícil de andar. Eu lembro do joguinho lá que eu jogava. Pois é, cara. A pista de Mônaco era impossível. É, a pista... Na verdade, não é nem pista, né? É um circuito de rua mesmo, que virou pista. Isso, é. Mas ele fica hoje... Hoje, o GP de Mônaco, o Grande Prêmio de Mônaco, ele é feito porque ele tem todo um histórico, né? Tem toda uma celebração em torno do Principado de Mônaco, né? Uma corrida bonita, glamurosa, né? Com rei, com rainha, enfim. Tem toda uma pompa lá de celebrações e tal. Mas hoje, o circuito de Mônaco é um circuito chato. Circuito travado, guarda e rei pros dois lados. Qualquer errinho, você vai no muro. Não tem ultrapassagem. Dificilmente você vê uma ultrapassagem ou outra. Até tem, mas é difícil, é raro, né? O mantra é assim, quem larga na frente ganha, porque o outro não vai ultrapassar mesmo se estiver mais rápido. Então, assim, hoje ele tá um pouco arcaico, sabe? Perto do que a gente vê em grandes disputas, em outros circuitos aí. Eu acho que Mônaco poderia participar de uma reestruturação aí pra dar mais emoção em algumas cursos, em algumas coisas. Mas eu acho que, pros próximos anos aí, não vai mudar nada em relação a isso. Fazer uma pista nova em Mônaco. É, eu acho bem chato andar em Mônaco. Eu gosto, né, de andar, assim, principalmente simuladora, super legal e tudo. Mas acho bem chato assistir Corrida de Mônaco, porque fica meio... E aí, eu acho que pode ser mais feliz.